Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, alta renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre assessoria de imprensa do Itaú Unibanco. Deu uma nota para o nosso canal. Vamos a ela então. Itaú Unibanco anuncia transferência de dinheiro para o exterior em minutos. É, e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. A operação é válida para envio de valores para a conta própria e auxílio financeiro para estudantes e familiares fora do Brasil. Junho de 2019, o Itaú Unibanco acaba de anunciar que o serviço de transferência internacional pode ser enviado ao exterior em poucos minutos. O serviço, que normalmente era realizado em até dois dias úteis, valerá para operações realizadas pelo aplicativo Itaú no celular entre as nove e meia da manhã e 16 horas do horário de Brasília e para o envio do dinheiro para a conta própria fora do país ou auxílio financeiro a estudantes e familiares no exterior. Observamos que cerca de 80% das nossas transações internacionais de pessoas físicas são de outras instituições. Para isso, estamos simplificando e automatizando a operação de forma que a transferência internacional seja tão simples quanto a transferência realizada dentro do Brasil, diz André Daré, diretor do Itaú Unibanco. A medida, explica o executivo, vai oferecer ainda mais praticidade e comodidade para os clientes. As inovações dos serviços de câmbio no celular reforçam todo o portfólio de câmbio disponíveis nesse canal e empoderar ainda mais o cliente, que já prefere o uso do celular para transações bancárias. Atualmente, as transferências internacionais pelo Itaú Unibanco pode ser feita de forma 100% digital, 24 horas por dia e 7 dias por semana, para praticamente todos os países. O cliente também pode fazer agendamento de operações recorrentes, acompanhar os status das operações, tirar fotos e fazer upload de documentos, caso sejam necessários, e realizar o cadastro de favorecidos. Então, nós recebemos a nota da assessoria de imprensa do Itaú Unibanco. Eu achei também muito legal essa nota, pois nós temos muitos brasileiros morando fora do país, estudantes, famílias que estão por lá e que gostariam de fazer transações operacionais através de câmbio. E agora o Itaú abre essa plataforma para os estudantes, para os familiares que moram lá e podem mandar e receber remessa bancária para esse pessoal. Achei legal o Itaú ainda liberar pelo aplicativo, geralmente tem que ir no banco, na agência, falar com o gerente, agora não, é tudo pelo aplicativo. Muito boa nota, principalmente quem é cliente do Itaú e está aí fora do Brasil, está no Brasil, que beleza, mais uma aí, não é verdade? Gente, esse foi o vídeo de hoje referente à nota da assessoria de imprensa do Itaú Unibanco para o nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda, no quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus!